Nessa rica oportunidade para exaltar o nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, juntamente com o pastor Tiago, que tá fazendo o violão, eu, o bispo Sidney, aqui na voz, dependendo do meu Jesus, do meu Senhor, para derramar a unção e o poder, aonde essa ministração chegar na sua casa ou dentro do seu carro, que possa haver milagre, possa haver bênção, cura, libertação, ele é o seu amigo, ele é o meu amigo, eu costumo chamar ele de meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Meu Jesus, foi bom te encontrar, eu estava perdido. Meu Jesus, maravilhoso és, poder te contemplar e adorar a Ti, adorar a Ti. Saiba que para nós, saiba que para nós, saiba que para nós, do Senhor, do Senhor, é o único santo, é o início redentor, o mestre juiz, és o ômega, o alfa e o cordeiro, Santo príncipe da paz, santo príncipe da paz, santo príncipe da paz. Meu Jesus, foi bom, meu Jesus, foi bom te encontrar, eu estava perdido. Meu Jesus, maravilhoso és, poder te contemplar e adorar a Ti, saiba que para nós, saiba que para nós, o Senhor, o Senhor, é o único santo, é o início redentor, o mestre juiz, és o ômega, o alfa e o cordeiro, Santo príncipe da paz, santo príncipe da paz, santo príncipe da paz, santo príncipe da paz, Santo Príncipe da Paz 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 Ele é o Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Há momentos que nós temos que descer Para que Deus venha crescer sobre nós Que Deus possa aparecer em nossa vida Em nosso ministério E hoje mais uma vez eu quero declarar Que Ele é digno De todo louvor Que Ele é digno de toda adoração Que Ele merece ser exaltado Porque Ele é o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor é digno O Senhor é santo É expoderoso Digno de todo louvor Digno de toda adoração Grande é o Seu nome É expoderoso Digno é o Senhor Digno de todo louvor Aleluia Digno de toda adoração Grande é o Seu nome É expoderoso Digno de todo louvor Digno de todo louvor Se inclinar para ouvir As orações Dos que clamam E dependem de Ti Sua majestade é grandiosa Eu sinto a tua presença aqui Digno, digno de todo louvor Aleluia, aleluia Digno de toda adoração Grande é o seu nome És poderoso, digno Digno é o Senhor Digno, digno de todo louvor Digno de toda adoração Grande é o seu nome És poderoso, és poderoso Digno é o Senhor Se levanta do seu trono e ordena Que milagres aconteçam aqui Todos que clamam Receberão O poder que vem de ti Digno, digno de todo louvor Ele é digno, ele é digno Digno de toda adoração Grande é o seu nome Grande é o seu nome És poderoso Digno é o Senhor Digno é o Senhor Se inclina Se inclina para ouvir as orações Dos que clamam Dos que clamam e dependem de ti Sua majestade Sua majestade é grandiosa Eu sinto a tua presença aqui Digno, digno de todo louvor Digno de toda adoração Grande é o seu nome És poderoso Digno é o Senhor Digno é o Senhor Ele se levanta Se levanta do seu trono e ordena Que milagres aconteçam aqui Todos os que clamam Todos os que clamam Receberão Do poder que vem de ti Digno, digno de todo louvor Digno de toda adoração És poderoso Grande é o seu nome Digno é o Senhor Digno, digno de todo louvor Digno de toda adoração Grande é o seu nome És poderoso Digno é o Senhor O Senhor O Senhor é digno Aleluia 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 Nós te louvamos Porque o Senhor é Deus Pai Eu tenho certeza Que aonde esses Hinos de louvor Chegarem Senhor O Senhor Vai bradar na vida De alguém E todas as vezes Quando levantamos Pela madrugada Para orar ao Senhor Eu particularmente Tenho esse costume De levantar por volta De três horas da manhã Parece que a fila Está até menor E eu preciso de mais amor Na minha vida Eu preciso de mais unção Porque a gente só pode dar Aquilo que a gente tem E o vaso tem que estar cheio Para transbordar Para encher outros vasos Eu declaro que mais amor E mais um sal Oh 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 Em seus olhos Eu pude ver O amor e a paz Em seus braços Eu pude sentir Algo mais Um amor Um calor Verdadeiro Que me transformou O coração Entreguei minha vida A Jesus Eu te amo De mais Mais amor Mais unção Mais avivamento No meu coração Tua palavra Transforma em mim A fé Eu quero mais Muito mais Mais amor Mais amor Mais um são Mais avivamento No meu coração Tua palavra Provoca em mim É A fé A fé Eu quero mais Muito mais Passando pelas provações Orei Orei a ti Orei a ti Orei a ti Senhor Passando as limitações Clamei a ti Clamei a ti Mais um amor Mais um amor Mais um são Um hino Um hino Um hino de adoração Eu quero mais Muito mais Tua palavra provoca em mim Jesus A fé Eu quero mais Tua palavra provoca em mim Senhor A fé Eu quero mais Muito mais Quantos precisam De mais amor E mais um são Que seja derramado Sobre a tua vida Mais um são De Deus Mais um são De Deus Mais um são Oh Aleluia 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 Oh glória Jesus Aleluia Deus é bom O tempo todo Amém Pastor Tiago Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Eu fico pensando Que Deus não dorme Nem descansa Eu sei Que depois De ter criado Muitas coisas Ele descansou Mas eu creio Que Deus trabalha A todo tempo A nosso favor Pela misericórdia Que Ele tem Por nós E quando amanhece Que nós Abrimos nossos olhos Nós Temos que agradecer Ao Senhor Por isso Por isso Por mais um dia É porque Deus É porque Deus É porque Deus quer Uma linda Uma linda paixão Uma linda paixão Deus O Senhor é maravilhoso Me fez Me fez renascer de novo E colocou em mim Uma linda paixão Uma linda paixão Deus 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 O Senhor é maravilhoso Me fez renascer de novo E colocou em mim Uma linda paixão Deus O Senhor é maravilhoso Me fez renascer de novo Me fez renascer de novo E colocou em mim Uma linda paixão Estar em mim Estar em tua presença Pra nós é Verdadeiramente O privilégio De sentir a tua Sheikna Que vem do seu trono Deus É Que vem do seu trono Vem Deus O Senhor é maravilhoso Me fez renascer de novo E colocou em mim Uma linda paixão Deus O Senhor é maravilhoso Me fez renascer de novo E colocou em mim Uma linda paixão 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 por Jesus Paixão É paixão Paixão por Jesus Estar em tua presença Estar em tua presença Pra nós é Verdadeiramente O privilégio De sentir a tua Cheikna Que vem do seu trono Deus é Que vem do seu trono Vem Vem Somos a estrela de Israel Estrela de Israel Para todas as nações Para todas as nações O Senhor O Senhor é maravilhoso O Senhor é maravilhoso Deus O Senhor é maravilhoso Me fez renascer de novo E colocou em mim Uma linda paixão Deus O Senhor é maravilhoso Me fez renascer de novo E colocou em mim Uma linda paixão Deus O Senhor é maravilhoso O Senhor é maravilhoso O Senhor é maravilhoso E fez renascer de novo E colocou em mim Uma linda paixão Ó Espírito Santo Sem a tua presença Senhor não há quebrantamento Aleluia 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 Oh glória a Deus Aleluia Aleluia Muita gente acha que A unção está Só nos templos maiores Eu me lembro das igrejas pequenas Aonde Começava o sermão E o povo já tomava posse daquela palavra O povo já entrava no mistério com Deus Na intimidade O povo já glorificava As irmãs oravam Os irmãos davam glória a Deus E o fogo descia literalmente naquele lugar Verdadeiramente Templos humildes Pessoas humildes E o Senhor me deu esse hino Humilde templo 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 Oh, aleluia Oh, glória No humilde templo Um humilde servo Glorificava ao poderoso Deus De joelhos contemplava A face de Jesus E clamava com todo o seu amor Jesus, eis-me aqui Quero te sentir Vem me tocar Jesus, eis-me aqui Quero te sentir Vem me tocar No humilde templo Um humilde servo Glorificava ao poderoso Deus De joelhos contemplava A face de Jesus E clamava com todo o seu amor Jesus, eis-me aqui Quero te sentir Quero te sentir Vem me tocar Vem me tocar De joelhos ele contemplava A face do Senhor A face do Senhor Vem me tocar 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 Vem me sentir Vem me tocar Vem me tocar Vem me tocar E ele está Ele está sim Nos humildes templos Ele está também Nos templos maiores Mas o templo Onde ele habita Verdadeiramente Todos os dias Poderosamente É dentro de você Que Jesus te abençoe Aleluia Eu costumo dizer também Que o Senhor Jesus É o leão da tribo de Judá Ele é o leão de Judá No livro de Isaías Capítulo de número 55 A palavra do Senhor fala Que Deus tem sonhos maiores E planos melhores do que Os nossos sonhos, nossos planos Que Ele possa cumprir isso na tua vida Minha irmã, meu irmão Jovem, criança, senhor, senhora Ele é o Deus Que nunca perde uma batalha Música 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 Os sonhos que sonhei Os planos que planejei Não são os mesmos que o Senhor sonhou pra mim Aleluia! Deus tem planos maiores Deus tem sonhos melhores Deus tem o tempo certo de honrar Eu creio que vai chegar Eu nunca ouvi dizer que Deus se encolheu Eu nunca ouvi dizer que Deus abandonou alguém Olha isso, ó Porque o Deus que eu sirvo é forte Ele venceu a morte E seu filho Jesus ressuscitou Leão de Judá Deus do impossível Deus que nunca perde uma batalha e não te abandonou Leão de Judá Deus do impossível Deus que nunca perde uma batalha e não te abandonou Os sonhos Os sonhos que sonhei Os planos que planejei Não são os mesmos que o Senhor sonhou pra mim Deus tem planos melhores Deus tem sonhos maiores Deus tem o tempo certo de honrar Eu nunca ouvi dizer que Deus se encolheu Eu nunca ouvi dizer que Deus abandonou alguém Olha só Porque o Deus que eu sirvo é forte Ele venceu a morte E seu filho Jesus ressuscitou Leão de Judá Deus do impossível Oh, aleluia Deus que nunca perde uma batalha e não te abandonou Ele nunca te abandonou, querido Leão de Judá Deus do impossível Oh, glória a Deus Deus que nunca perde uma batalha e não te abandonou Escute Deus ouviu a minha voz Deus ouviu a minha voz e escutou a oração Me colocou de pé e estendeu a mão A unção e o poder Eu pude sentir Deus ouviu a minha voz e escutou a oração Foi Deus quem me chamou Jesus cuidar de mim Leão de Judá Deus do impossível Deus que nunca perde uma batalha e não te abandonou Leão de Judá Leão de Judá Deus que nunca perde uma batalha e não te abandonou Leão de Judá Deus ouviu a minha voz e escutou a oração Deus ouviu a minha voz e escutou a oração Deus do impossível Deus do impossível Deus que nunca perde uma batalha e não te abandonou Jesus que tem poder Leão de Judá Leão de Judá Oh, Deus do impossível Deus que nunca perde uma batalha e não te abandonou Leão de Judá Deus do impossível Deus do impossível Deus que nunca perde uma batalha e não te há Não te abandonou, não, não Não vai te abandonar Não te abandonou, não, 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 não Leão de Judá Aleluia Toda honra, toda glória, Senhor, seja dada a Ti Amém, pastor Tiago Pastor Tiago no violão Acompanhando nesse momento aqui Eu creio que aonde chegar essas músicas, esses hinos de louvor Isso é apenas um projeto que está iniciando E eu creio que vai alcançar muitas vidas E os próximos serão maiores e melhores em nome de Jesus E a palavra do Senhor, ela não volta vazia O Senhor mesmo fala que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia Então é a palavra, nós precisamos da palavra Naquele momento onde Jesus estava no deserto, sendo tentado ali Ele venceu o inimigo, foi com a palavra Com a palavra E que Deus te abençoe todos os dias O Senhor me deu um hino Muitos anos atrás, quando eu reconciliei Que se chama Tua palavra Tua palavra Tua palavra Muitos anos atrás, quando eu reconcilia Muitos anos atrás, quando eu reconcilia o inimigo, foi com a palavra Muitos anos atrás, quando eu reconcilia o inimigo, foi com a palavra Isso é Jesus falando Abra o teu coração Não fique disperso Eu estou cada vez mais perto Meu caminho era escuro Eu andava inseguro Mas quando Jesus me tocou Uma luz se acendeu Meu coração aberto agora está Agora eu conheço a palavra e vou te louvar Vou te louvar Meu coração aberto agora está Agora eu conheço a palavra e vou te louvar Aceitar Jesus foi uma sábia decisão Quando ele tocou em mim, transformou meu coração O Senhor me aceitou O Senhor me aceitou E me abençoou Me livrou do passado e me purificou Meu coração aberto agora está Agora eu conheço a palavra e vou te louvar Agora eu conheço a palavra e vou te louvar Meu coração abro o teu coração, deixe Jesus entrar Aceitar Jesus foi uma sábia decisão Aceitar Jesus foi uma sábia decisão Quando ele tocou em mim, transformou meu coração O Senhor me aceitou E me abençoou Me livrou do passado e me purificou Meu coração aberto agora está Abro o teu coração Agora eu conheço a palavra e vou te louvar Vou te louvar Meu coração aberto agora está Abro o teu coração, deixe Jesus entrar Tua palavra é A verdade é a solução Obrigado por ter me tocado no coração Venha me ter tua mão Abra o teu coração Não fique disperso Eu estou cada vez mais perto Meu caminho era escuro Andava inseguro E quando Jesus me tocou Uma luz se acendeu Meu coração aberto agora está Abro o teu coração Agora eu conheço a palavra e vou te louvar Vou te louvar Meu coração aberto agora está Abro o teu coração, deixe Jesus entrar Meu coração aberto agora está Abro o teu coração, deixe Jesus entrar Meu coração aberto agora está Meu coração, meu coração aberto agora está Abro o teu coração, deixe Jesus entrar E quando Jesus entra pra fazer morada tudo muda Aleluia Aleluia Glória a Deus, glória a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Então que a palavra do Senhor possa alcançar você Que está escutando Esse CD, violão em voz Nós estamos gravando aqui O pastor Tiago O violão E eu aqui, bispo Sidney Na humildade Exaltando o nome do Senhor Tem um hino Que o Senhor me deu Que se chama Na verdade a gente está fazendo uma declaração pra Jesus Falando que Jesus é lindo sim Que o Senhor me deu Jesus é lindo sim Jesus é lindo sim Jesus é lindo sim Tu és maravilhoso Jesus Jesus é lindo sim Jesus é lindo sim Oh, carros de Deus Nossa, carros da bundeira Oh, carros da mundeira Não importa o que passou O Senhor vai te ajudar Oh, aleluia Alegria voltará Assim que você crer em Jesus Assim que crer Jesus é Jesus é lindo sim Jesus é lindo sim Que é maravilhoso Jesus Não importa o que passou Não importa o que passou, não O Senhor vai te ajudar A alegria voltará Assim que você crer em Jesus Assim que crer, assim que crer Assim que crer, assim que crer Assim que crer em Jesus Senhor é lindo sim Jesus é Jesus é Não importa o que passou O Senhor vai te ajudar A alegria voltará Assim que você crer em Jesus Assim que crer, assim que crer Assim que crer, assim que crer Assim que crer Assim que crer Assim que crer em Jesus Assim que buscar a Jesus Assim que temer a Jesus Assim que você entregar pra Ele a tua vida Você vai ver Deus Você vai ver Deus bradando na tua vida Pode ter certeza porque Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é poderoso Ele cura Ele está vivo Ele é o Senhor dos senhores Ele é o Senhor dos senhores Ele é meu Jesus Ele é o Senhor dos senhores Ele é o Senhor dos senhores Ele é o Senhor dos senhores Limpaquetado pela cruz Nólito vim te louvar Sou sim Servo Teu Impactado pela cruz Vou te adorar Impactado pela cruz Ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor Toda ministração que foi para este disco Toda honra e toda glória ao Senhor dos senhores Já estendo o meu agradecimento Em nome de Jesus, ao pastor Tiago, às violões e voz Que Jesus abençoe Honra e glória pertence ao Senhor Jesus Nós te louvamos Jesus é lindo sim